Ei, tá sabendo da novidade? Não? Então não passe esse vídeo. Tenho algo incrível pra te contar. Agora, o GRAM tem a assinatura OAB até passar. Você estuda o quanto precisar até conquistar a sua carteirinha. Ah, e as parcelas são baixinhas, apenas R$ 79,90 por mês, e você tem acesso a todos os conteúdos pro exame de ordem. Acesse agora mesmo e conheça mais uma novidade da melhor plataforma de educação do país, o GRAM até passar. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma